Solta o som Valendo Pra trás, na galera, pra trás Vamos lá, não dá pra lá Viva a ex-méu Pra trás, pra trás, todo mundo, pra trás Pra trás, tudo bem, pra trás, tudo bem Viva a ex-méu 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 Vicky boy Vicky boy Vicky boy Vicky boy Vicky boy A CIDADE NO BRASIL 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 E agora é um jeito. 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 E aí E agora é um jeito. E aí 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 O que é isso? Música Música É isso aí, oh meu Deus.